O galpão onde funcionava o desmanche de aviões fica numa rua tranquila de um bairro da região industrial de Anápolis. O que os vizinhos nunca imaginavam era que lá dentro existia uma oficina clandestina para aeronaves, usadas para transportar drogas. No local, os policiais encontraram quatro aviões desmontados, que possivelmente foram furtados ou importados de maneira irregular. As aeronaves não tinham nenhum tipo de identificação e estavam sendo preparadas para carregar a maior quantidade possível de entorpecentes. Peças novas e usadas estavam espalhadas por toda parte. O esquema foi desmontado pelo grupo antissequestro da Polícia Civil de Goiás. Normalmente são pilotos novatos, inexperientes, que estão começando a vida aí no mundo da aviação e são seduzidos por esses valores oferecidos. Normalmente de 50 a 100 mil reais cada voo para trazer essa carga de droga normalmente da Bolívia. As investigações começaram por causa do desaparecimento do piloto Ivo Benassi Bilegas, de 39 anos. Ivo desapareceu depois de decolar do aeroporto de Anápolis no dia 21 de fevereiro de 2018. O destino seria São Félix do Xingu, no Pará. E de lá, a Bolívia. A polícia acredita que ele teria ido buscar drogas, mas desapareceu e nunca mais foi visto. Além de Ivo, a polícia descobriu que outros três pilotos, que também estariam trabalhando para o grupo criminoso, estão desaparecidos. Durante a operação Voo Cego, os policiais prenderam dois homens e, com eles, duas armas sem registro. Um dos presos é o dono do galpão, onde os aviões eram desmontados e clonados. Os criminosos geralmente escolhiam escolas de aviação ou aeroportos para tentar convencer pilotos a trabalhar para o grupo. Eles geralmente preferiam pilotos novos e com pouca experiência. Segundo a polícia, o poder de convencimento da quadrilha seriam os valores altos pagos pelas viagens clandestinas. São voos extremamente arriscados, sem plano de voo, com qualquer tipo de equipamento de localização desligado. Normalmente, eles recebem apenas a localização dessa pista clandestina na Bolívia e seguem aí num voo cego até o local. E como são pilotos inexperientes, que não sabem voar nessa localidade por equipamento, essas tragédias sempre acontecem. E como é que isso aconteça?